A balada tá na conta da EA Sports, já falamos ao vivo em definitivo do palco do jogo, a bola já vai rolar. Eu, Gustavo Villani, tenho o comentarista Caio Ribeiro aqui ao meu lado na cabine. E continua a maratona, mais uma rodada, mais três pontos em disputa. Caioba, tô aqui pra ver um grande jogo. Olha, Guga, eu só não quero 0x0, porque ninguém merece, né? Que seja um jogo com muitos gols aqui. Tá na tela pra você entender como é que joga o time da casa. O esquema tático é o 5-3-2. A opinião é de Caio Ribeiro. Sem a bola é um esquema defensivo muito sólido. O desafio aqui é no ataque. Com a bola, acho que vira quase um 3-5-2. Você abre os laterais e dá uma congestionada no meio. E o outro lado, jogando fora de casa, pra quem sabe calar esse estádio todo, quero ver. Esse é o 4-5-1. É o esquema tático dele, Caio, me conta. Eu gosto, Villani. Sem a bola, o time fecha bem. Tem 9 na marcação. Com a bola, dá pra chegar com 6 na frente. Mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. A pinta ao árbitro. Começa o jogo, vamos nessa. Bora, Villani. Se atrapalhou, sem marcação. Saiu com a bola. Falta bem marcada. Cabe cartão, seu juiz? Que ficou só no palco. Na ameaça. Quer conversa? Vai lá na conversa com o Viago. Para o viago. E ois? Mas que eu sei. Conduz bem já no campo inimigo. Errou cruzamento, vai direto na marcação. Cafu. Deixam ele na saudade. A bola roda, roda de pé em pé com qualidade. Bloqueia a finalização. Eles vão chegando no ataque. A bola vai na direção do goleiro que fica com ela. Vai para o gol. Boa defesa. Esse é meu goleiro. Preferiu não cruzar. Ele toca para trás. Bola curta. Desarma o perigo na área de defesa. Arriscou, bateu. Fica fácil para o goleiro. Vem o time no ataque. Busca o goleiro. Foi bonito o salto. Ele toca curto. Não cruza. Tom, virou o cruzamento. Dá para fazer. Não vale mais nada. A chance era boa. Mas não estava em condição legal. Ligado. Corta o passe. Eles vêm para o ataque descendo a ladeira. Corta o passe dentro da área. O time está se impondo em casa. Dominou a partida nos últimos 15 minutos. Está ficando mais maduro o gol da vitória. As chances estão aparecendo. Falta só um pouco mais de capricho na hora da finalização. Está marcada a falta e tem gente pedindo cartão. Conduz a bola para o ataque. Saiu, lateral. O cruzamento para na marcação. O cruzamento para na marcação. Domi na toca com paciência para tentar desempatar o jogo. A bola cruza. A linha de fundo é tiro de meta. E o finaliza. O cruzamento para na marcação. A bola cruzamento para na arma. Cochilou, o cachimbo caiu, perdeu a bola. Ele corta o passe na área, recupera a posse da bola. Tá aí, final do primeiro tempo, vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa. Segundo tempo, vamos nessa aí, Esports mostra pra você. Até aqui, tudo igual no placar. O time toca bem a bola, vai mantendo a posse. É só fazer! Pega na zaga. O time toca bem a bola, vai mantendo a posse. Protege, usa bem o corpo. Bloqueia a defesa. Ele viu, ele deu, é pênalti. Sobe a placa, tem alteração. Penalidade 0 a 0, atenção! Gol! De quem não afina, na hora da decisão, ele mete o pênalti no goleiro. Que qualidade uma cobrança desse pênalti. Bateu rasteiro no cantinho. Impossível de pegar, mesmo adivinhando o lado. Eu confirmo, o placar 1 a 0. Bateu rasteiro no cantinho. Bateu rasteiro no cantinho. No limite, mantém o jogo, pode elevar perigo. Jogo parado, é falta. Já tem pressão pelo cartão. Arbitragem, só passa um sabão. Não dá cartão, o recado tá dado. Puxão de orelha. Movimentação na beira do campo. Substituição, quem entra, quem sai. Levantou, bola na área. Manda o cruzamento pra longe. Bateu, olha o gol. Vai descendo com a bola. O time toca, toca com precisão, sem pressa. Cabeça no lugar, bola no chão. Atenção, bateu. A bola não passa por ele. Sobra campo, vem o contra-ataque. O assistente confirma, arreverso. Vamos para a substituição. Vem fôlego novo no time. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. Ele vem carregando o ataque. Fácil, fácil. Nas mãos do goleiro. Bola enfiada pra correr. Uma bomba que passa longe do gol. Arriscar forte é uma boa alternativa, mas precisa dar uma calibrada nesse pé. Toca a bola com paciência, esperando pelo erro da defesa. Impedimento. Tinha chance de marcar, não fosse a maldita pressa. Tem gente esperando pra entrar. Sobe a placa, vem a alteração. Toque errado, entrega pra zaga. Pula, sai do chão. Já virou o caldeirão. A torcida grita pra empurrar o time. Eles querem um empate. A festa tá bonita, Vilani. E esse apoio incondicional da arquibancada pode fazer a diferença. Olha a chance de contra-ataque. Deslizando com o bumbum no chão. De carrinho ele recupera. Livre, livre, quero ver. Defendeu. Porta fechada na cara do gol. Que defesa. Saiu na hora certa e fechou muito bem o ângulo. Vem o escanteio curto. Não conseguiu afastar. Segue o lance. Que defesa fantástica. 43, segundo tempo. Olha só, vai receber livre. Mandou longe. Muito longe. A batida colocada não foi feliz, Caioba. Foi uma finalização meio forçada, né? Meio afobada. Dava pra ter caprichado mais ou até tocado a bola. Guilherme com ela. Bloqueia da finalização. Cara a cara pra matar o jogo. Bruce, a... A pico final. Acabou o jogo. E a torcida não parece nada satisfeita com o que assistiu. Dá pra ver a decepção, a frustração aqui nas arquibancadas com aquele pênalti, Cai. É sim, Guilherme. Acho que a principal reclamação da torcida foi essa. Acabou sendo decisivo pro resultado final. E pelo jeito o pessoal na arquibancada não concordou com a marcação. Achei que ele fez um bom jogo, Caiô. Cumpriu bem o papel dele, não? Foi uma boa partida dele, Guilherme. Fez um gol importante. Que botou o time em vantagem. E ajudou a construir a vitória. E ajudou a construir a vitória.